Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Agora mais umas missõezinhas de raid. Pega esse aí, vou pegar o outro. Pegar não, né? Esperar os caras gringarem, deixar aqui, quase sem medo. Por enquanto só tá eu e você. Tem uns criminais agora na sessão. Oh, cansei, gente. Nossa, tinha bugado aqui, não tava indo não. Boletei o pacote. Vai entregar o pacote, pô. Teve alguns caras que não entrou, né? É o mesmo lugar que vai entregar os pacotes? Não, é sempre o... No caso aleatórios, entendeu? Mas não entrega ainda não, só fica lá. A bola só fica lá perto. Esperar os caras virem, aí entram. É, esperar os caras virem, aí entram. É, esperar os caras virem. Ah, tá, já vi. Aperta o X pra pular a grade. Tá pressionando o X aqui. E os caras não vai virem, não? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Já, agora entrega. O que eu acho? O que eu acho? Eu acelerar o X. Eu acelerar o X. Porque senão eu posso levar a desvantagem, né. Minha arma, ela... Ela só dá vantagem de perto, entendeu? De longe ela... Na minha arma, ela não é boa, não. Ela não é boa, não. Não! Não! Já fez ai? Já peguei um bolão. Já... Vou entregar um bolão. Cuidado ai que os caras podem estar aí fora. Tá não... Tá não bolão. Eu sou um piloto de fuga. Os caras nem sabem o que está acontecendo ai. Eu acho que os caras devem estar perdido mesmo. Até agora não vieram? Tem verdade que esses caras esperam o último stage, entendeu? Que é o que vale mais. Olha... Cuidado que apareceu... Ah não... É um carro da rua mesmo. Porque eu sempre fico atento no barulho dos caras, entendeu? Bora, agora é para a gente defender ali. Olha, está vindo, está vindo, está vindo. Ai... Sai daí, sai daí. Eu achei que ele ia atrás... Não, não, não. Chama a atenção dele não. Já era. Já era. Matou o outro. Boa. Por que tem um bagulho azul ai? É para a gente defender. Aqui é para eles pegarem, entendeu? É igual como a gente faz, entendeu? Quando tem que ir pegar essas coisas. Aí o objetivo deles é defender. Ah tá. Eu pego a parte daqui da frente e você pega a do fundo. Eu adoro o fundão. É só, só, só guardar, né? É só ficar lá nos fundões. Aham. Dá para eles respawnar no carro, não dá não? Depende se o carro dele tiver um monte para... Ó, tem um aqui atrás, hein? Tem. Matei. Ah, moleque! Muito ninja. Esse cabelo do Goku ai na fase 4 do Super Saiyan, né? Oh! Filha da mãe, velho! Me deu um susto. Matei o cara no susto, mano. O cara apareceu na sua frente? Aham. Eu fui para dar uma olhada e o cara estava abaixadinho, velho. Matei ele no susto, meu tio. É. Certo. Nada, dai! Que eles podem dar bica ai na porta por que eles acham que a gente está aqui. Defendendo ai aqui atrás e não ta defendendo ai na frente. Ó, escutei alguém subindo, hein? Alguém subiu a escada, eu não ouvi, hein? Será que aí vai querer pegar por cima? Por cima não dá, que não tem lugar. Aqui, 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 aqui. Vem pra dentro, vem pra dentro. Matei. Não usei a... Eu usei um negócio de dar vida. O spray de dar vida. Tu tem esses negócios também, sabe? É uns bagulhinhos amarelos que tu bota lá nos mods. Oi? Isso aqui ele é por... Ele é por quantidade, entendeu? Tu ganha... Por exemplo, eu tenho 22 agora, né? Eu gaste... Eu tinha 23, eu gastei 1. Aí tu ganha esses negócios assim, no... Fazendo essas missões, entendeu? Entendeu? Pulindo elas. Aí tu ganha umas 3, entendeu? Não tem essa seringa aí, ó, que tu tem? Eu tenho uma seringa. Ela vai te dar velocidade por uns tempos, se tu usar ela. Apertando o... 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 Ela vai te... Ela vai te dar... Aí, aí, ó! Vai te dar um dano, mas aqui tu ganha velocidade. Ela vai te dar... Ela vai te dar um dano, tu vai perder vida, mas tu vai ganhar velocidade, entendeu? Ah, entendeu. A seringa aí. Não sei como eles não vieram pela porta da frente aqui ainda. Ah, é. Pelo visto, o bicho gosta de morrer por ali, mesmo. Minuto. Acho que deve ser o gurizinho que tá aprendendo a jogar ainda, né? Deve ser. Mas aqueles lá que a gente tava no carro, eles tinham uma vozinha de guriz, mesmo. Tá faltando 40 segundos pra acabar. Tá faltando 40 segundos pra acabar. Aqui, 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 ó. Tem que abrir a porta. Já fecha... A porta fechou, mas ele tá aí, ó. Vai, né? Quase morri, velho. Aê, moleque. Ó, ganha uma seringa, ó. Ganha uma seringa. Tá vendo? Lá embaixo, tu vê o que tu ganha na missão, entendeu? Tá vendo? Apareceu um... Cadê? APBS... Já ganhei dinheiro. Dinheiro, ganhei uns negócios. Level 7. Tô só subindo de level aqui, ó. Ah, essa é a level rapidinha, porra.